Eu nasci num recanto feliz Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parte ao viseiro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha Um pomar onde as aves cantavam Coberto pra guardar o pilão E as tralhas que papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Que bolhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntava Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeiras Quatro cangas e dezesseis canzis Encostado ao pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gato E partimos pra cidade grande E partimos pra cidade grande As saudades partiam ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade E o tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E aí O que foi? O que foi? E aí Obrigado.